Escândalos fazem parte do esporte, infelizmente. E o nosso vídeo de Natal para vocês é justamente um top 5 escândalos na história da Fórmula 1. Lembrando, não estarão aqui todos os escândalos, mas alguns famosos. E podemos fazer aí um, dois, três, quatro, cinco vídeos sobre o assunto, se assim vocês desejarem. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos iniciar no famoso Áustria 2002. Schumacher liderava o campeonato confortavelmente. A Ferrari não tinha inimigos rivais na pista. Rubinho liderava a prova e não existia motivo algum para que a ordem dos pilotos fosse alterada. No final da prova, a Ferrari manda Rubinho dar a posição a Schumacher, mesmo em um campeonato já praticamente ganho. Rubinho contesta, mas na última volta decide então cumprir a ordem da equipe escancarando ao mundo o que estava acontecendo. Uma das cenas mais lamentáveis da história da Fórmula 1, que não somente por sermos brasileiros, mas pela esportividade em si, e ficou marcada como uma mancha na história da categoria. Devemos dizer que ainda teve uma cena lamentável no pódio em que Schumacher chama Rubinho para o ponto mais alto enquanto toca o hino alemão. Realmente é algo que justificou as vaias e até mesmo os xingamentos que Schumacher recebeu naquele dia. Ferrari e Schumacher passaram a ter uma imagem muito ruim. Schumacher, na verdade, já tinha há um bom tempo, mas a Ferrari, por mais que seja uma equipe também muito controversa, naquele momento colocou uma mancha que muitos não iriam mais esquecer. Agora vamos para mais uma de Schumacher. Em 1994, foi campeão pela primeira vez de Fórmula 1, mas não sem ter muitas polêmicas. E ó que eu nem vou entrar aqui na questão da polêmica batida com o Damon Hill. O ponto é que o carro da Benetton estava ilegal, com controle de tração, sistema de reabastecimento diferente do que deveria ser, mas o que chama a atenção nisso tudo é como a situação foi feita para que a Benetton alcançasse o título. Para você ter uma ideia, a FIA já vinha tentando frear um pouquinho a Benetton, mas a morte de Senna tirou um pouco do foco e também a Benetton conseguiu provas de que estava correta de acordo com a FIA, ou seja, a FIA estava passando a mão na cabeça da Benetton por um tempo. Conforme a temporada foi avançando, tentaram ainda frear o ritmo da Benetton, mas o grande escândalo aconteceu. O que aconteceu? Max Mosley, que era o presidente da FIA, entrou em contato diretamente com o advogado da equipe, George Carman, e num encontro secreto aconselhou que a Benetton se declarasse culpada, porque dessa forma ela garantiria que não seria punida. E foi exatamente o que aconteceu. Não preciso nem dizer que todo o restante da Fórmula 1 ficou irado com a palhaçada que Max Mosley acabou fazendo. Basicamente um campeonato, entre aspas, manipulado, em que faziam vista grossa para a Benetton durante um tempo, depois, para dizer que estavam sendo justos, começaram a atacar o carro da Benetton, mas aí já era tarde demais e ainda fizeram um esquema para proteger a equipe no final das contas. Em terceiro, nós temos um bem fresco na sua memória, o caso do motor Ferrari 2019. Todo mundo lembra que na temporada 2019 a Ferrari tinha um carro fantástico em termos de motor. Fica até estranho falar isso, um carro fantástico em termos de motor, porque o carro em si mesmo não era lá essas coisas. Tanto é que a Ferrari andava muito bem em circuitos de alta velocidade, mas sofria em outros traçados. O problema é que foi descoberto que sim, tinha alguma coisa naquele motor da Ferrari. Muitos falam que era uma falcatrua no sistema de fluxo de combustível. Nunca veio à tona o que realmente acontecia no carro vermelhinho, mas fato é que em 2020 simplesmente se tornaram a pior equipe em termos de motor e teve o pior desempenho da escuderia em 40 anos. Claramente, a FIA puniu a Ferrari de alguma forma, por mais que a Ferrari negue de todas as formas. Sem contar que o grande escândalo acabou ficando pior ainda, porque a FIA decidiu fazer um acordo secreto com a Ferrari em que nada foi divulgado, apenas falaram que sentaram, conversaram, definiram alguns parâmetros e pronto, nada mais, nada menos. Se a Ferrari não estivesse com o motor ilegal, ela com certeza estará em 2020 com o seu equipamento muito melhor do que foi. Ou seja, para quem é bom entendedor, meia palavra basta. Sim, existe algo de errado com aquele motor Ferrari e até hoje fala-se o que aconteceu e também quando que vão mostrar a falcatrua da equipe de Maranello. Os torcedores da Ferrari falam que não existem provas, mas o desempenho fala por si só. Nenhuma equipe anda para trás no desenvolvimento de motor. O que aconteceu com a Ferrari é claro que foi um castigo da FIA. Vamos voltar um pouquinho no tempo para o ano de 2007, ano do famoso Spygate. O homem da Ferrari, Nigel Stepney, entregou os projetos da Ferrari do carro de 2007 num encontro em Barcelona para o diretor-chefe de projetos da McLaren. Eles eram amigos e Stepney estaria insatisfeito por não ter sido promovido na Ferrari. Ao entregar esses projetos, o cara da McLaren simplesmente foi lá, xerocou tudo e mandou para o departamento de desenvolvimento da equipe. Logo em seguida, apareceram peças na McLaren muito parecidas com as da Ferrari. Só que ninguém achou estranho na época, porque é comum as equipes copiarem soluções das outras. O problema disso tudo é que um funcionário da loja onde tiraram as xerocs acabou entrando em contato com a Ferrari. E então contou tudo o que estava acontecendo. O mais estranho nisso tudo é que o cara tinha o contato da Ferrari, esse é o detalhe. Mas a Ferrari então entrou em contato com a FIA, já acusou a McLaren de espionagem e a McLaren levou a maior multa da história do esporte, 100 milhões de dólares, além de ter sido banida do campeonato de construtores. Daquele momento em diante, a McLaren começou a focar no estilo de pilotagem de Hamilton, porque no meio de todos esses problemas, Alonso e Hamilton estavam brigando ferrenhamente dentro da própria equipe e Ron Dennis tinha preferência por Hamilton, além de ter que lidar com toda a problemática de admitir a espionagem. Alonso acaba saindo da McLaren por conta dessa sucessão de problemas e Hamilton no ano seguinte se torna campeão mundial. Mas o escândalo da McLaren foi o grande chamariz da temporada. Por último, mas não menos importante, temos Prash Gage, aquele que você sabe muito bem que envolve Nelsinho Piquet. Essa talvez seja a maior mancha na história da categoria. Se você por um acaso não sabe do que eu estou falando, basicamente a Renault arquitetou um plano para que Nelsinho Piquet batesse de propósito durante o Grande Prêmio de Singapura e com isso, Fernando Alonso assumisse a ponta do Grande Prêmio, já que Alonso tinha vindo lá de trás, tinha feito um quali ruim. A estratégia deu certo, Alonso parou antes de todo mundo, Nelsinho bateu e durante o safety car Alonso acabou ganhando a primeira posição. Inclusive nesse meio tempo foi onde teve aquele fatídico momento da mangueira do Massa, que acabou ficando presa no carro e aí ele abandonou a corrida. No ano seguinte, em 2009, Nelsinho acabou oficializando a versão para todo mundo, jogou a merda no ventilador e Briatore foi banido do esporte, apesar de que agora já voltou, está trabalhando em conjunto com a Fórmula 1. E o Pat Simons, que seria o outro arquiteto do plano, foi banido por cinco anos. Hoje ele é um dos caras responsáveis também pela Fórmula 1, pela área técnica. Mas o Singapura Gate ou Crash Gate é um dos pontos mais baixos da história da categoria, onde um resultado de corrida foi literalmente manipulado. Lembrando, a ideia era fazer com que Alonso vencesse e deu certo. E aí, você lembra de quais outros escândalos? É claro que tem vários outros. Aqui estamos listando apenas alguns. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos de curiosidades. Um grande abraço, valeu e falou!